Olá minha gente, muito bem-vindo, bem-vinda você que está comigo aqui no canal para aprender o salmo responsorial, salmodeando com aval, nesse 24º domingo do Tempo Comum. Roda a vinheta aí, Chiquinho, por favor, meu amor. Isso mesmo, gente, o salmo 102 e 103. O Senhor é bondoso, compassivo e carinhoso. Olha que linda melodia que eu trago para você aqui no canal, né? Lembrando mais uma vez que se você aprende a cantar o salmo, por favor, compartilhe com seus amigos para que outras pessoas possam aprender também, né? Eu procuro fazer da forma mais simples possível para você poder acompanhar passo a passo o salmo responsorial. Você que é salmista na sua comunidade, diz aí para mim de onde que você está assistindo o meu canal, tá bom? Aonde que você vai cantar, qual comunidade você pertence, você que é salmista, você que participa da celebração litúrgica aí na sua comunidade, da Santa Missa. Vamos lá? O Senhor é bondoso e compassivo, tonalidade em Ré maior, né? Este salmo 102 e 103. Nós temos nesse salmo aqui quatro estrofes de quatro versos cada um. Então, bonitinha a melodia, é só cantar. Olha que coisa linda, olha, vem comigo. Comecemos sempre pelo refrão em que o salmista canta, depois a comunidade repete. O Senhor é bondoso, compassivo e calminoso. O Senhor é bondoso, compassivo e calminoso. Primeiro estrofe. Bendice, ó minha alma, ó Senhor, que todo o meu ser, seu santo nome, bendice, ó minha alma, ó Senhor, não te esqueças de nenhum de seus flores. Segundo estrofe. O Senhor é bondoso, compassivo e carinhoso. Segundo estrofe. O Senhor é bondoso, compassivo e carinhoso. Pois Ele te perdoa toda a culpa e cura toda a tua enfermidade. Na sepultura Ele salva a tua vida e te cerca de carinho e compaixão. O Senhor é bondoso, compassivo e carinhoso. A terceira estrofe. Não fica sempre repetindo as suas queixas, nem guarda eternamente o seu amor. Quarta e última estrofe. Não nos trata, não exige em nossas contas, nem nos cura e proporção as nossas culpas. O Senhor é bondoso, compassivo e carinhoso. Quarta e última estrofe. Quanto aos céus por sobre a terra e a ilícita. Desculpa, errei. Quanto aos céus por sobre a terra se elevam. Tanto é grande o seu amor aos que o temem. Quanto diz tão o recente e o morrente. Tanto afasta para longe nos seus crimes. Vamos lá o refrão. O Senhor é bondoso, compassivo e carinhoso. Lembrando, gente, se você quiser a cifra desse salmo, eu vou deixar no meu Instagram de quem está deixando aqui para você, tá bom? Vem comigo, vamos cantar então agora o salmo inteirinho para você, sem interrupção, ok? Vamos lá? O Senhor é bondoso, compassivo e carinhoso. dizendo e ensinando. Bem, que o Senhor é bondoso. Seu santo nome. Bendice, ó, minha alma ao Senhor. Caso não te esqueças de mim um quieres que se engordes? Aarmar está Sanders. O pacífico e carinhoso Pois ele te perdoa toda a culpa E cura toda a tua enfermidade Da sepultura ele salva a tua vida E te cerca de carinho com paixão O Senhor é bondoso Compassivo e carinhoso Não fica sempre repetindo as suas feijas E guarda eternamente o seu rancor Não nos trata como exige em nossas contas Nem nos punha em todos os seus nossas contas O Senhor é bondoso Compassivo e carinhoso Quando os céus por sobre a terra se renovam Tanto é grande o seu amor aos que o temem E quando diz do paciente e do corrente Tanto afasta para longe nossos filhos O Senhor é bondoso Compassivo e carinhoso Certinho gente Esse então foi o salmo responsorial Desta semana Obrigada pelo seu carinho Você que fica ligado comigo sempre aqui no canal Muito obrigada Continue aí a deixar os seus comentários Tá certo? E não se esqueça Se inscreve no canal Beijos da Val Tchau Tchau